Rafinha e Marina, nós estamos aqui, eu e teu pai, Marina, pra dizer o quanto que a gente deseja a felicidade de vocês, que você tenha uma vida plena de amor, de respeito, de tudo de maravilhoso que vocês merecem, tá? Um grande beijo pra vocês e o pai fala melhor que eu, lógico, tá? Marina e Rafinha, hoje nós estamos ganhando um filho, você Rafinha, tá? Eu vou ser repetitivo aqui, mas a alegria de vocês é a nossa satisfação, você tá entendendo? Nós temos certeza que vocês terão uma vida assim de sucesso profissional, uma vida bastante serena, aquela vida que vocês vão ter com bastante dignidade, com os filhos, né? Então, nós estamos muito felizes por vocês, tá bom? Então, não tenha uma hora mais digna e propícia pra dizer pra vocês que vocês sejam muito felizes, tá? E que o carinho que nós temos por vocês, tá? Ele perdure pra sempre, tá bom? Beijão pra vocês dois, sucesso! Contem com a gente sempre, viu? Na alegria, na tristeza, em todas as horas, viu? Amamos vocês! Beijo! Beijo! Tchau! Rafael, Marina, vocês sabem o quanto esse dia é importante pra mim, como que eu estou feliz, como que eu torço pra que vocês sejam muito felizes, e é o que vai ser, vocês vão ser muito felizes, baseados e deixando que o Espírito Santo conduza a vida de vocês. Ah, eu não sei nem o que falar, porque eu estou muito feliz e eu quero que vocês sejam muito felizes, e sempre com Deus no coração, muito amor, muita compreensão com o outro, tá bom? Um beijo! Amo vocês! Rafael, Marina, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a união, e que vocês sejam muito felizes nessa longa caminhada, que vocês tenham bastante respeito um pelo outro, que vocês se dêem muito bem, e eu amo vocês de coração. Beijo! Oi, Rafael! Aqui é a avó, e desejo muita felicidade pra você, que você esteja muito feliz, você e a Marina, que Deus abençoe vocês sempre, tá? Uma grande felicidade de hoje a avó e o Juan ainda estar vivo pra ver vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos os dias da voz lida, tá bom? Muito obrigada por estar vindo aqui no seu casamento. Muito feliz, muito obrigado mesmo, viu, Rafael? Te amo demais, e eu te adoro, tá? Meu neto e minha neta, felicidade pra vocês, e que eu amo vocês. Eu já, numa idade avançada, você vai morar perto da minha casa. Deus te abençoe, e que dê muita saúde e felicidade aos dois. Obrigada. Tio Rafa, Tio Marina, abençoe. Rafa, Marina, a gente tá aqui como família, pra desejar que vocês sejam muito felizes, vocês já são felizes, pra desejar então que vocês sejam mais felizes. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, e que vocês recebam tudo numa porção dobrada. E que agora que vocês têm a casa de vocês, também que vocês levem o Léo pra passar um tempinho lá com vocês, né, brincando, né, Léo? O que você vai falar pro Tio Rafa? Pessoal e linguiça. É isso, um beijo. Rafa, Marina, que Deus abençoe vocês, essa união de vocês, que vocês continuem sendo esse casal maravilhoso, e que vocês sejam muito, muito felizes, tá? Conte sempre com a gente, a gente vai estar sempre aqui quando vocês precisarem, tá? Um grande abraço. Tio Rafa, Tia Marina, eu quero desejar pra vocês, que vocês sejam muito felizes, durante toda a vida de vocês. Um beijo. Oi, meus amores. A gente queria agradecer o convite de padrinhos, falar que nós estamos muito felizes e honrados, com tudo que tá acontecendo. A gente torce muito, mas muito, imensamente por vocês. Por isso que nós escolhemos vocês, pra ser os padrinhos da Maitê. Amamos você e desejamos a vocês, muito, mas muita felicidade. Um beijo. Deus abençoe, Rafa, Deus abençoe, Marina. Que vocês sejam muito felizes, viu? Um beijo no coração de vocês dois. Vocês sempre estarão em nossos corações. Marina e Rafinha, eu espero que vocês superem todas as expectativas, e que vocês sejam mais muito felizes mesmo. É o meu desejo, eu estarei torcendo e orando por vocês sempre. Um beijo. Rafa e Marina, primeiramente uma honra nós sermos padrinhos, esse casamento de vocês, que é uma união baseada no amor, na confiança, na sinceridade dos dois. Nós desejamos muita felicidade, que vocês possam ter todo o apoio que precisar da nossa parte. O matrimônio é uma nova fase da vida de vocês, que deve ser vivida muito intensamente. É um abrir mão de uma coisa, o outro abrir mão de outra, pelo bem do casamento. E nós ficamos muito felizes por vocês. E é uma nova fase, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, e vão ser muito felizes. Muito obrigado também por escolher nós como os padrinhos. É uma honra para a gente, e desejamos toda a felicidade do mundo para vocês. Má, Rafa, eu desejo toda a felicidade, e que Deus esteja sempre presente na vida de vocês, guiando e iluminando vocês. Um beijo, amo vocês. Fala Rafa, Marina, primeiramente é um prazer estar aqui nessa festa com vocês. A gente, como padrinhos, a gente se sente lisonjeado de estar com vocês nesse momento. Assim como vocês estiveram no nosso momento, a gente sabe que é um dos momentos mais importantes da vida, é o casamento. E a gente fazer parte desse momento, para nós, é uma honra estar com vocês. E a gente só pode desejar tudo de melhor, porque durante a nossa vida, o Rafael, principalmente na minha vida, foi uma pessoa muito importante. E aí veio a Marina, e com certeza se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. Na nossa vida também, não só a minha, mas da Isabela também. E eu queria só desejar tudo de bom, porque o que vocês fizeram por nós, o que o Rafael faz ainda, como amigo, como conselheiro meu, é uma coisa que a gente não pode, não tem como eu agradecer, não tem como eu agradecer tudo isso que vocês fazem por nós. Então eu só quero desejar realmente que vocês sejam muito felizes, que Deus abençoe imensamente essa união de vocês. E bola para frente. Agora eu só quero fazer o lance lá de primeiro gole da noite, e no final eu só quero estar louco. É isso que eu quero acontecer. Oi, Rafa, Oi, Má. Queria dizer que estou muito feliz, estamos muito felizes por vocês. A gente sempre vai estar aqui, como vocês sempre tiveram para nós. Que Deus abençoe a união, o casamento, a casa de vocês, os futuros filhos, e que a gente possa permanecer amigos, compadres, irmãos, parceiros, para todos sempre. Um beijo, a gente ama vocês. E aí, Rafa e Marina, vocês fizeram nós estarmos aqui parecendo repórteres. Quero que saibam que eu acompanhei desde o começo, quando vocês se pegavam escondidos lá no Raízes, e desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Apesar hoje de nós morarmos na mesma cidade, o contato é muito pouco. Mas o Rafael sabe, principalmente nas horas mais difíceis, é uma pessoa que eu sempre recorro. Recorro, né? Sempre me ajudou muito, sempre que eu precisei. Então saiba que é recíproco isso daí. Saiba, pode contar comigo em todas as horas, independente do momento. Saiba que eu vou estar sempre aqui, para o que vocês precisarem. Um beijo no fundo do coração, e toda a felicidade do mundo para vocês. Meus queridos que melaram meu carnaval, eu espero que vocês sejam muito felizes, que esse casamento dê muitos frutos. Eu torço muito por vocês. Sou eternamente grata de fazer parte desse momento, e de estar sempre com vocês. Contem sempre comigo, mesmo que distante. Eu amo vocês e um beijo. Marina e Rafael, é uma alegria estarmos aqui hoje, gravando essa mensagem, e agradecendo primeiramente a amizade de vocês. Foi um presente de Deus, a amizade que Deus construiu conosco, e cada dia mais está se fortalecendo. E hoje é uma alegria para nós, sermos padrinhos de vocês, nesse casamento, nesse dia tão especial, vocês agora também como nossos afiliados. vocês foram nossos padrinhos do nosso casamento, e agora nós também retribuímos e somos do casamento de vocês. É uma alegria, e que Deus possa realmente derramar bênçãos sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês, e nunca se esqueçam, sejam companheiros, sejam amorosos, sempre juntos, decidindo tudo juntos, porque isso constrói um relacionamento sadio, e ainda mais forte. Má, Rafael, nossa, é uma alegria imensa demais, eu estou super feliz, eu acompanhei um pouquinho de perto, desde o início, do início não, mas numa época do namoro de vocês, eu lembro como se fosse hoje, você contando os dias para esse dia, eu lembro que você colocou até um cronograma no seu celular, faltam dois anos, e esse dia muito especial chegou, nós estamos muito felizes por fazer parte, assim, que Deus, Nossa Senhora, seja o centro da união de vocês, do casamento de vocês, e o que vocês precisarem, nós estamos aqui, para sempre, para tomar um vinho, para tomar um café da manhã, bem cedinho, na padaria, mas vamos sempre estarmos aqui, para o que vocês precisarem, nós chamamos de todo o nosso coração. Eu juro que eu vou tentar não chorar, mas é difícil para mim, vocês sabem, eu já quero chorar, mas vocês são o meu casal favorito, queria agradecer, é uma honra, ser a madrinha de vocês, e eu faço questão, de estar presente na vida de vocês, para sempre, e assim, eu rezo para Deus, para o relacionamento de vocês, ser sólido, como é, para o resto da vida, e vocês terem, assim, chuva de bênção para vocês, chuva de bênção, vocês merecem um mundo, de coisas boas, eu amo vocês, e eu vou ser a madrinha chata, que vou estar sempre, enchendo o saco de vocês, porque eu faço questão, de dar presente, te amo, principalmente você Marina, mas o Rafinha agora, é meu compadre, então, vai ter que me aturar. Rafa, Marina, estamos aqui no seu casamento, hoje é um dia, muito importante, na vida de vocês, sou muito grato, a participar dessa, dessa celebração, de vocês dois, conheço a história, de vocês dois, né, de você, principalmente, eu sei que você, é um cara batalhador, entendeu, um cara merecedor, de tudo, tudo isso que está acontecendo, na sua vida, assim, desejar muito sucesso, que vocês, tenham uma vida, em comunhão, com Deus, e que, vocês geram, muito fruto, né, em filhos, e que se você, precisar de mim, você sabe, né, você pode contar, e eu estou aqui, porque daí vier, abraço meus amigos. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.